Eu sei, você sabe Você de mim Eu sei, você sabe A distância não existe E todo grande amor Só é bem grande se for triste Por isso, meu amor Não tenha medo de sofrer Pois todos os caminhos Me encaminham pra você Assim como o oceano Só é belo como o ar Assim como a canção Só tem razão se se cantar Assim como a nuvem Só acontece se chover Assim como o poeta Só é grande se sofrer Assim como viver Sem ter amor não é viver Não há você sem mim Eu não existo sem você Eu sei, você sabe Já que a vida Quis assim Que nada nesse mundo Levará você de mim Eu sei, você sabe A distância não existe A distância não existe E todo grande amor Só é bem grande se for triste Por isso, meu amor Não tenha medo Não tenha medo de sofrer Não tenha medo de sofrer Assim como a canção Assim como a canção Só tem razão se se cantar Assim como uma nuvem Assim como a canção Só acontece se chover Assim como o poeta Só é grande se sofrer Assim como viver Sem ter amor Sem ter amor Não é viver Não há você sem mim E eu Não existo sem você Não há você sem mim A vida A vida Legenda Adriana Zanotto